Um detalhe fora de campo do CRB, as informações têm chegado e a gente tem acompanhado esses bastidores, é que o presidente do CRB, Mário Marroquim, tem se reunido com um grupo de investidores que tem interesse em adquirir uma SAF do CRB. Isso é algo que não tem sido discutido publicamente no clube, as informações têm surgido ainda de forma... as informações preliminares. Nós não temos detalhes de quem são esses investidores, se já são investidores que estão no futebol brasileiro, se são investidores internacionais. O que vale lembrar, ano passado a gente trazia uma informação aqui, que eu tive acesso a algumas pessoas ligadas ao Kennedy Calheiros, que é um empresário muito importante aqui no Estado e é o presidente do Conselho Deliberativo do CRB. E a gente apurava a informação de que o Kennedy sempre teve boa relação com investidores do Ajax da Holanda, de investidores do futebol holandês. E que esses investidores poderiam, quem sabe, observar o CRB com um certo carinho, para se tornar um potencial clube, para que esses investidores possam investir, transformar o CRB num time grande do futebol brasileiro. Quem sabe isso possa acontecer. Ainda são informações embrionárias. O que a gente sabe também é que depois da morte do Toroca, o CRB se transformou num clube que hoje tem mais essa abertura. Já se discuta internamente essa possibilidade. O Toroca exercia uma função muito importante dentro da vida política do Clube de Regatas Brasil. Hoje o Kennedy Calheiros assumiu essa função e comanda toda essa diretoria, esses grupos políticos, ele que tem ali essa função de poder manter o equilíbrio, a harmonia entre os poderes, digamos assim, do CRB. Então é um galo que nos próximos dias vive uma expectativa de que a presidência, do presidente Mário Marroquim, possa conceder uma entrevista coletiva para explicar mais detalhes. E aí a gente pode, quem sabe, ter um primeiro clube alagoano com o Numa Saf recebendo o aporte do grupo de investidores, o que poderia alavantar muito o CRB como clube de futebol e colocar o CRB definitivamente em outro patamar do futebol brasileiro. Viu, meus amigos? Muito bem, Alan Jones. Agora, para a gente comentar e já entrar nessa discussão do Clube de Regatas Brasil também, só para acrescentar aí, Alan Jones, as informações que você trouxe também, o próprio Calheiros, ele fala o seguinte aqui, ele disse que teve um grupo japonês também que procurou a equipe do Clube de Regatas Brasil e ele falou da seguinte forma que um grupo japonês nos consultou, certa vez, para fechar a parceria e disputar a Série B com os jogadores deles. A nossa exigência foi de que eles não deixariam dívidas para o clube se subisse. O CRB teria um percentual de 15% da arrecadação. Outra condição que exigimos foi o pagamento de 40 milhões em caso de rebaixamento. Eles não quiseram por alegar aí que o futebol não há garantia de sucesso. Ele vai mais além e diz, olha, sobre a SAF, eu entendo que esse modelo se aplica a clubes endividados, que não é o caso do Clube de Regatas Brasil, Viderlan Araújo. Então, realmente, tem muitos detalhes aí também sobre a questão da SAF e também do futebol da equipe do Clube de Regatas Brasil, que está realmente numa temporada boa aí em 2024. Olha, eu sou um cara que, nessa questão relacionada à SAF, e claro que cada caso precisa ser avaliado como um caso, mas nós precisamos pegar alguns exemplos aqui e nós precisamos também colocar na balança que a experiência de clubes como o SAF no futebol brasileiro, nós não estamos numa posição de falar em vantagem, tá? Em vantagem para os clubes que são SAF hoje no futebol brasileiro. Estamos falando de equipes que realmente são endividadas e que recorrem, por exemplo, para esse mecanismo, mas algumas experiências não são, de fato, vantajosas. É preciso ter muito noção do que está sendo acordado, colocado contratualmente dentro do processo e um mapeamento mesmo, né, dessas empresas que muitas vezes surgem com o intuito de injetar financeiramente nos clubes e, naturalmente, ter poderes setorizar com atores que são totalmente fora daquilo que realmente os clubes, eles montam em início de suas composições até dentro de uma proposta estatutária. Então, vejo que isso precisa ser muito bem avaliado. Eu sou um cara bem cauteloso com essas questões de SAF. Tem gente que defende SAF como se fosse a solução mesmo e como regra que é a solução de tudo para o futebol brasileiro. Eu entendo que a SAF vai ser a solução para muitos times, sim, mas tem sido dentro dessa régua. Se nós colocarmos numa balança de efeitos positivos e negativos, para mim, nós temos muitos exemplos também de clubes que são SAF hoje e que estão arrependidos. Que estão arrependidos. Existem modelos que passam certa credibilidade, mas existem outros que são base de experiência. E o parâmetro que se tem é a atuação dessas empresas aqui no Brasil com a atuação delas em alguns clubes da Europa. Esse é o parâmetro que se tem, mas eu acho isso muito raso. Você precisa também conhecer a atuação logística realmente do dia a dia dessas empresas e o que muitas vezes esses clubes oferecem nas questões profissionais. Não somente na viabilidade de contratações de atletas, que é o que todo mundo espera. Principalmente torcedor. Torcedor que tem pouco conhecimento das questões que acontecem nos bastidores. Eles esperam, por exemplo, quando o clube se transforma em SAF, grandes contratações, contratações madaladas. Jogadores, por exemplo, que venham para poder fazer a equipe ser vitoriosa. E tudo isso do dia para a noite. E no futebol, nem mesmo com toda essa situação de aporte, de condições financeiras, isso acaba sendo uma certeza. Então nós precisamos sim avaliar com muito cuidado essa situação. Eu entendo que o CRB hoje, pela capacidade financeira, pelo aporte financeiro, não dá para competir com clubes de Série A. Precisamos ser honestos, otimistas em um futuro próximo, que isso vai chegar. Mas hoje, pelo que o CRB tem, eu diria que daria para poder se manter sem a necessidade de estudar essa perspectiva. Esperar, por exemplo, novas experiências no futebol brasileiro e, de repente, tentar colocar em prática no clube. Porque o problema do CRB hoje, nós não estamos falando de um clube falido, nem estamos falando de um clube endividado. Até onde sei. Então é preciso ter muita cautela nesse momento, no assunto CRB e SAF. Nessa questão. CRB e SAF, necessariamente. Um detalhe, Tony, só para acrescentar a discussão, que é muito boa aqui no programa. O CRB, e aí a gente acompanha o futebol, essa parte da gestão dos clubes, a gente sempre está bastante antenado. O que acontece é o seguinte, o futebol alagoano, ele tem um CRB hoje, que é um clube que arrecada por ano, entre ano passado e o que ele vai arrecadar esse ano, o CRB deve passar de 50 milhões por ano. Aí o torcedor que está nos ouvindo vai dizer assim, poxa, 50 milhões por ano, né? Poxa, é muito dinheiro. Mas não é muito dinheiro. Se a gente for observar equipes de futebol do Nordeste, que conseguem faturar 3, 4 vezes do que isso, Fortaleza mesmo, conseguem faturar, acho que até 5 vezes mais do que o CRB. Então, assim, o processo de SAF hoje no CRB, ele é visto como um processo de que pode elevar o nível competitivo do CRB no mercado financeiro de jogador, por exemplo. Até que ponto uma SAF pode contribuir financeiramente para o CRB? Fortalecer esse caixa do CRB. Se o CRB arrecada por ano hoje 50 milhões, um grupo de SAF vai vir, vai conseguir fazer um aporte de mais 50 por ano? Se isso acontecer, por exemplo, parece ser interessante, porque aí você pode ter um orçamento de 100 milhões por ano para trabalhar. Poxa, 100 milhões por ano, dá para você brigar bem na Série B para subir e se manter numa Série A. Dá para fazer um termino nessa condição. Qual vai ser o retorno disso aí? Porque não tem prato de comida de graça. Ou os caras estão ficando amestralhados, vai colocar 50 mil reais no clube e de repente nesse 50 mil milhões de reais. Porque não existe prato de comida de graça. Aí veja só, como o CRB é um clube que não tem dívida, aí o investidor pode chegar e fazer importe. Aporte nesse investimento para fortalecer a base do clube, para revelar jogador, para ter um percentual na vida de jogadores revelados. Como o CRB não é um clube que tem dívida, isso fica mais fácil de ser feito. Não é fácil de se fazer também com o que o CRB já tem hoje? Mas o problema hoje do CRB é aumentar as suas receitas, entendeu? Pela própria condição? Difícil o CRB passar muito de 50 milhões a aumentar essa receita. Pelo poder aquisitivo do torcedor, o CRB não consegue decolar, por exemplo, o sócio torcedor. O CRB não consegue chegar e já 20 mil sócios. Aí com a SAF decola isso aí, né? Com a SAF você teria o aporte, né? A SAF no futebol é uma tendência que vai um pouco mais à frente, há alguns anos. Não vai ser um período tão curto agora. Isso vai levar um tempo, muito tempo, principalmente para clubes intermediários, como o CRB. O CRB não é um grande clube. Como o CSA também não é um clube grande. CRB também não. São clubes intermediários. Então, assim, isso vai demorar muito para que seja colocado de fato em prática isso. Agora, Canhão, eu vejo na SAF uma tendência mundial dos clubes. Isso posteriormente. E vai de clube a clube, como você falou. Vai de clube a clube. Hoje, o clube, ele se resume a fazer uma SAF, os clubes brasileiros, aqueles clubes que estão endividados, com a corda no pescoço. Por que eles fazem isso? Para driblar as dívidas. Para driblar as dívidas, para não fechar. Só que se você for lá fora buscar a SAF, não é só clubes endividados. Os caras fazem a questão do investimento mesmo, do investidor. O Bahia, por exemplo. O Bahia, por exemplo, é um desses. Agora, precisa ter uma contrapartida satisfatória, conforme pergunta o Canhão. E a contrapartida é o quê? O retorno não é o quê? Porque ninguém vai chegar no clube e injetar 50 milhões só porque o vermelho é bonito. Porque torcida o CRB não tem. E aí eu estou falando de uma situação muito direta. O CRB tem uma grande torcida para a gente que é de Alagoas. Mas se você pega a questão do retorno do torcedor ao clube, não tem. Inclusive o próprio Mário... O CRB tem torcedor, só que o CRB não tem consumidor. Exatamente. Só que o próprio Mário Marroquim, exatamente isso. Essa semana falou isso. Em uma declaração que eu achei que foi extremamente errônea. A declaração do Mário Marroquim. Quando um torcedor reclama do valor do ingresso. E ele diz. Estou preocupado com o preço. Não, o preço é esse. Não quer pagar, vai ser sócio-torcedor. Então o torcedor, mediante a declarações errôneas como essa, porque ele poderia ter outro modo de falar. Outro meio de falar com o torcedor. Se afaste. Então assim, em relação a SAF, eu acho que é uma tendência. Mas o CRB tem o que para oferecer? Outra coisa. O CRB teve um valor X. Mas quanto é a despesa do CRB? Ele tem um valor agora que entrou no superávit. Mas eu não vejo ninguém falar na despesa que o CRB teve anualmente. Eu tenho uma folha de cerca de 2 milhões e meio. Mas eu não estou falando só folha. Eu estou falando despesa geral. Porque quando fala em superávit, você não fala em superávit do futebol. Você fala no todo. Então eu quero saber qual é a despesa do CRB no todo. Que ninguém sabe. Nessa temporada a conta fechou. O grande problema é que isso não é uma garantia. Eu sei, mas a prestação tem. Eu não vi a prestação. Eu não sei. Eu não quero saber. O CRB tem uma folha de 400 mil. Tá. Problema do CRB que tem essa folha. Eu quero saber quanto o CRB gasta anualmente com futebol, com CT, com ônibus, com deslocamento. Dá cerca de 45, 46 milhões. Eu sei. Mas da mesma contundência que é colocado o valor do superávit pela direção do CRB, a direção também precisa botar isso de panos claros. O que tem de despesa. Para a gente ver. Foi superávit real mesmo? Mas foi. Eu não sei, mas eu não estou discutindo o valor, Alain. Estou dizendo que é questão de um todo. Eu não estou no CRB para saber se foi ou não. Mas eles não divulgaram o balanço, pô? Sim, eu sei. Divulgaram o balanço. Divulgaram. O que eu estou dizendo é que qual o retorno, e aí eu concordo com o canhão, qual o retorno que o CRB daria a um investidor hoje? Então, mas o que eu falei é a questão da base, é a questão de ampliação da marca, de investimento, de investimento para atrair torcedor, transformar esse torcedor consumidor, de repente botar o time na Série A e se manter na Série A para com o tempo você conseguir fortalecer as receitas do clube e outras competições. Eu acho que tem vários caminhos para isso. Porque, por exemplo, o Botafogo da Paraíba se transformou em SAF. O que o Botafogo da Paraíba tinha a oferecer ao investidor em relação ao Série B, entendeu? Não, o que é que o Botafogo ofereceu? A pergunta, vamos reformular aqui. O que é que o Botafogo mudou do Botafogo como SAF? Essa é a pergunta, eu vou mudar. Não é o que o Botafogo tem a oferecer. É investimento, né? A gente tem que separar uma coisa lá que a SAF, ela não pode ser vista como uma solução para o futebol. Ela é uma alternativa. E pode dar certo como não pode dar certo. Entendeu? Ela é uma alternativa. A maneira como a gente às vezes coloca a SAF é como se ela fosse a solução. É isso que eu quero dizer a vocês. Por isso que eu fico com receio quando a super... A SAF é uma alternativa. A SAF é uma alternativa. Ela não pode ser vista como uma solução. Porque, na verdade, os clubes, quando estão endividados, quando eles vão para a SAF, passam, por exemplo, a aceitar algumas propostas, aceita porque está com fome. Não é o caso do CRB hoje. O CRB hoje, o CRB não está com fome. O CRB não está com fome. Então, para o caso do CRB hoje, a SAF é uma alternativa. Por que o Flamengo não quis? Vai chegar o momento que vai querer? Vai. Mas não é o momento. Não é o momento. Então, a coisa, quando se trata de SAF, ela precisa ser vista assim com muita cautela. Porque, às vezes, isso não é só a gente, não. Quando debatemos o SAF aqui, não. O que se vende de SAF aqui no futebol brasileiro é que a SAF é a solução. E SAF não é solução. SAF é uma alternativa. É uma alternativa. É apenas isso. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí